Aí, Tchocoso, essa é pra te mostrar a criança que tá aqui guardada. Não é igual o Maverick teu, mas... Pega lá, Edson, vamos puxar a lona aí. Tô filmando aqui pra botar na internet com um camarada. O que que foi? Embaixo do fio. Tá preso? Tá. Aí, Tchocoso, não é um Maverick GT V8, mas é um Fusquinha 66. Isso é pra você ver como é que a gente tem alguma coisa em comum. Isso não é plágio, não tô copiando, não tô fazendo monografia plagiada. Mas aí, ó. É pra tu curtir também, que eu sei que tu gosta de carro antigo. Não é carro velho, é carro antigo, né? Aí. Agora vamos abrir ele aqui. Vê se tá aberta a porta. Pô, Edson. Tchau. Tchau.